Você acabou de lançar seu canal no YouTube sobre um conteúdo pelo qual é apaixonado. Depois de criar um nome legal para sua página e uma imagem de capa incrível, você começa a postar vídeos. Mas vergonhosamente, surgem poucas visualizações. O YouTube não distribui seu conteúdo para qualquer um que assiste ao YouTube. Ele se concentra principalmente nos espectadores e não nos vídeos. Desde que o YouTube começou, ele ganha mais de um bilhão de horas de vídeo diariamente. O que significa que centenas de horas de vídeo são postadas a cada minuto. Com mais de 2 bilhões de pessoas assistindo ao YouTube, não é de se admirar que seu algoritmo seja uma super máquina. Ele se concentra em encontrar o vídeo certo de cada espectador individual e manter seus olhos grudados na tela. Ao criar um conteúdo original, é bom se concentrar em deixar os espectadores felizes, em vez de esperar que o seu vídeo obtenha as visualizações através do algoritmo. Ele estuda as escolhas pessoais do espectador ao assistir a um vídeo, seu sucesso e se o vídeo é famoso e ou tendência. Depois de ter uma ideia de quem você é, ele começa a sugerir mais vídeos do seu interesse. Isso não significa que todo o seu planejamento deva girar em torno do algoritmo, mas é bom entendê-lo, pois desempenha um papel fundamental. O algoritmo funciona nos bastidores quando você abre a página inicial do YouTube e vê os vídeos selecionados a que pode querer assistir. Eles coletam dados, verificam os títulos, capas, descrições, proporção de curtidas e não curtidas. Sim! BUUUUU! Comentários e tempo de exibição. Se assistirem ao seu vídeo até o fim, o algoritmo traduz isso em Ok, ele é muito legal, vou compartilhar com mais gente. É melhor começar a pesquisar bons títulos nos quais as pessoas queiram clicar. Evite certas palavras que possam ser indutoras de cliques e seja criativo. Também reserve um tempo para criar thumbnails atraentes em que valham a pena clicar. As thumbnails são os pôsteres modernos dos filmes. Você não assistiria a um filme com um pôster sem graça que não chamasse sua atenção. O vídeo aparecerá em mais páginas iniciais de outros espectadores semelhantes ao determinar isso. O YouTube também tem como alvo o histórico de exibição das pessoas, o que reflete sobre seus interesses em determinados assuntos e um canal específico. Obviamente, quando a pessoa começa a assistir menos a uma determinada página, como culinária, e começa a assistir a coisas sobre filmes, a página inicial exibe mais conteúdo relacionado a filmes e apenas alguns sobre culinária. Portanto, é importante ter um bom conteúdo que se destaque entre os bilhões de vídeos que existem. Os vídeos sugeridos para assistir a seguir também fazem parte do algoritmo, mas funciona de forma diferente. Até agora, o YouTube já te descobriu parcialmente. Então o algoritmo pode mostrar coisas de vídeos que são frequentemente vistos juntos, tópicos relacionados e vídeos a que o espectador assistiu no passado. Em um nível técnico, ele sugere vídeos com bom desempenho e com boas curtidas e engajamentos. Ele também mostrará outros vídeos do seu canal que repercutiram bem para os espectadores. Uma boa maneira de manter seu público assistindo é dizer a eles para assistir ao próximo vídeo de uma espécie de série. Se esses vídeos forem bem, é possível atrair mais espectadores orgânicos. É importante criar muitos vídeos antes de lançar sua página, para que você possa ter uma lista enorme para as pessoas assistirem. Pense nisso como ir a um restaurante e vê-lo vazio. Nossa mente nos dirá que esse lugar é ruim porque está vazio. O mesmo raciocínio será aplicado no seu canal. Criar vídeos em séries, como sequências ou prequelas, também é uma boa maneira de manter o público envolvido. Mas certifique-se de fazer isso pontualmente. Caso contrário, o interesse das pessoas mudará para outro lugar. Isso é útil para ter um final interessante, para que as pessoas possam assistir até o fim e ver os vídeos sugeridos que aparecem na tela. Você pode usar listas de reprodução, links, cartões, etc. Ao procurar por um vídeo na barra de pesquisa, ela não mostra necessariamente os vídeos mais assistidos no momento, mas o quão bem os títulos, descrições e o próprio vídeo correspondem à pesquisa. O sistema procura os vídeos que têm mais tempo de exibição e engajamento. Portanto, se você deseja que seu vídeo se destaque, escreva títulos e descrições que sejam relevantes. Você pode usar o Google Trends para ver o que as pessoas estão procurando. Você não quer fazer nada que induza o clique, porque isso fará com que os espectadores parem de assistir logo depois de alguns segundos e façam comentários horríveis e cliquem muito em não gostei. O algoritmo detectará que esse vídeo não é bom e o jogará no porão, junto com outros vídeos ruins do YouTube para juntar poeira. Para se aprofundar nas coisas, é útil verificar as análises do seu canal para entender melhor os dados e conhecer seu público e seus hábitos de exibição. É bom acompanhar as tendências e usar filtros para organizar seus vídeos. Com o modo avançado, você pode saber com quais vídeos seu público mais se envolve e quais durações de vídeo funcionam melhor com o seu conteúdo. Você também pode ver qual é a melhor hora do dia para postar seus vídeos e se tem gente nova clicando ou fãs de carteirinha. Com isso em mente, você pode começar a monetizar seu canal, o que significa essencialmente ganhar dinheiro com isso. Mas antes de pensar sobre tudo isso, você ainda precisa revisar seu conteúdo e ver quem é o seu público. Você repassa seus vídeos mais uma vez e percebe que seu vídeo é na melhor das hipóteses medíocre. O nome do canal é na verdade muito chato e as thumbnails têm cara de clickbait. Você começa de novo do zero e cria alguns vídeos novos com melhorias. Depois de um tempo, alguns de seus vídeos recebem mais visualizações e curtidas. Você alcança seus primeiros 10 mil inscritos. Mas depois de um tempo, percebe que sua página ficou desatualizada. Os últimos vídeos que você carregou eram parecidos com os anteriores e você continua contando as mesmas piadas sem parar. É aqui que começa o verdadeiro trabalho árduo. Depois de manter seu canal por muitos meses, você decide que é hora de renovar parte do seu conteúdo. Você verifica no modo avançado e vê alguns fãs leais que provavelmente nunca irão deixá-lo. Mas a maioria deles está clicando muito rápido e cancelando a inscrição. Você pode começar a fazer coisas novas, como colaborar com outros youtubers que produzem conteúdo parecido. Não importa se o youtuber tem menos ou mais inscritos do que você. O que importa é que você combinará forças para criar um conteúdo exclusivo, que será lembrado e divertido. Isso atrairá mais espectadores de um grupo diferente de públicos para o seu canal. Após a colaboração, você percebeu por que seu conteúdo melhorou. Você começa a fazer algumas mudanças na edição, animação, música, miniaturas e até inclui alguns youtubers famosos da sua cidade. Você descobre que o número de inscritos disparou e se tornou mais conhecido. Outros youtubers agora estão pedindo que você colabore com eles e você até conseguiu alguns acordos para patrocínio. Você decide tirar umas pequenas férias por uma semana, mas continua assim por cerca de um mês. Você volta ao seu canal no YouTube e percebe que há menos inscritos do que antes. Você tem que postar de forma consistente para manter seu público. Mas essa é uma solução rápida. Você agora tem 300 mil inscritos e vai bem. Mas só porque está indo bem não significa que esteja sentado em um trono. Você ainda tem que renovar seu conteúdo o tempo todo e manter as coisas novas. Há outras coisas que você pode fazer agora que tem um grande público, como entrar ao vivo de vez em quando. O YouTube ao vivo é uma ótima maneira de se conectar com seus fãs de uma forma pessoal. Você pode anunciar isso na sua página para que te assistam. O legal é que você pode fazer isso no seu telefone ou webcam em casa. Além disso, considere fazer vídeos curtos para o YouTube, pelo conteúdo rápido e fácil de se manter relevante. Tente iniciar um segundo canal onde você possa criar conteúdo sobre outra coisa em que você está interessado, sem se preocupar com o sucesso ou não. Pode ser mais passivo, mas de entretenimento ou informativo. E não precisa estar relacionado ao seu canal principal. Pode ser algo completamente diferente. E quando você se torna uma celebridade no YouTube, pode vincular suas outras contas de redes sociais para se tornar viral lá também. Muitos públicos podem migrar e ver diferentes conteúdos que você possui em todas as plataformas. Talvez a sua página do Instagram seja mais pessoal e mostre uma visão sobre a sua vida. Uma vez que você alcançou um grande número de inscritos, você pode começar a fazer propagandas originais e venda de produtos e promovê-los nas suas páginas. Não há necessidade de exibir intensamente o produto, mas é bom mostrar e até fazer colaborações com outras empresas que ajudam a fazer tal produto. Vai saber! Ele pode ser muito valioso. E você pode potencialmente administrar um império com ele. O mais importante é conhecer seu público e se divertir ao mesmo tempo.